Bom, Renaldo, agora já na parte final da temporada, já deu para assimilar o trabalho do Gavilã, era muito novo para vocês, até lá no torneio em Juiz, o que já deu para assimilar? Houve alguma mudança em relação à temporada passada? Enfim, fala um pouquinho aí como é que tem sido já essa parte final da pré-temporada. A gente, ele vem passando trabalho para a gente, aos poucos, então a gente foi para a Juiz lá ainda, não tinha ainda uma ideia de jogo, não tivemos muito tempo para trabalhar isso antes daqueles amistosos, mas já conseguimos impor algumas coisas naqueles jogos. Então agora tivemos mais tempo de treinamento, mais tempo para o professor Gavilã e a comissão passar o estilo de jogo deles, o que a gente tem que fazer ali dentro do campo. Então, acho que aos poucos aí estamos encaixando a equipe e nesse amistoso agora de sábado, com certeza já vai ter uma evolução muito grande. Gente, pelo colheio de informações, a equipe do Gavilã que vem treinando está com uma trinca de volantes, com o Tico, o Maquirelei e também o Germano. Como é que está sendo esse entrosamento com vocês? O Germano já se conhecia, o Maquirelei entrou agora. Como é que está funcionando esse meio de campo e se é essa posição que você tinha vontade também? Não, para mim tanto faz com dois volantes ou três volantes, mas é uma função que eu fiz mais, né? Que eu, quando joguei no Cruzeiro, eu jogava mais pelo lado, né? Com o volante saindo mais ali. Então é uma função que eu me sinto um pouco melhor. Mas estamos treino a treino, né? Fazendo o que o professor Gavilã está pedindo. E a evolução está sendo nítida. Eu acho que com o tempo aí a gente vai evoluir dia a dia e vamos estar preparados aí para a estreia, que é o mais importante. Já está batendo aquela ansiedade já para pegar o jogo valendo, já jogo valendo três pontos, já competição? Com certeza, né? Chega essa fase aí de preparação, vai chegando o dia da estreia, a gente vai tendo aquela ansiedade, né? Para começar logo. E o nosso objetivo é começar bem a competição. Então a gente está se preparando aí o mais rápido possível para chegar no dia da estreia e estar preparado e pronto para enfrentar a equipe de juventude. As antes da estreia, tem mais um teste, né? Agora sábado contra a Avenida, uma equipe que atravessa um grande momento. Queria saber de ti a expectativa para esse jogo, o que esperar dessa partida e a importância também de enfrentar um adversário de alto nível, como vencendo a Avenida nos últimos anos. Verdade. A Avenida vem fazendo um bom trabalho aí, né? A gente está vendo. Mas a gente acompanha a equipe deles. Sabe que é uma equipe que marca bem e sai forte no contra-ataque. Mas o professor Gavilão já está passando para nós aí um pouco da equipe deles. A gente está trabalhando em cima disso. Então acho que sábado já vamos estar preparados aqui para fazer um bom amistoso dentro de casa. A respeito da condição física, já está com a perna mais solta? Já está mais leve na movimentação dentro do campo? Com certeza, né? Em vista dos primeiros amistosos lá que a gente só estava fazendo a parte física. Agora vai soltando, a perna vai liberando um pouco. A gente vai ficando mais à vontade dentro de campo. E vamos conseguindo fazer as movimentações. E o professor Gavilão está pedindo ali com mais tranquilidade. Em relação à estreia que o Pelotas jogaria em casa, vai jogar em Rio Grande. O que o grupo vem falando sobre isso? Óbvio que vocês gostariam de jogar na boca do lobo. O que o grupo vem falando sobre essa estreia, entre aspas, fora de casa? Acho que independente do local, a gente tem que estar preparado. A gente já sabia disso desde o início do trabalho. Então a gente está trabalhando já para fazer a estreia lá em Rio Grande. E vamos tentar fazer o nosso máximo. Mesmo sendo lá, tenho certeza que a nossa torcida vai acompanhar também. E a gente vai chegar forte aí nessa estreia. É um dos jogadores mais experientes no Campeonato Gaúcho, né? Vai ter o papel principalmente para os jogadores que estão chegando e vão disputar o Campeonato Gaúcho. A gente tem falado para eles como é que é a realidade do Campeonato Gaúcho, o Campeonato de tiro curto. Que qualquer desatenção pode custar caro, mas também o Pelotas Arrancaba pode conseguir uma grande classificação. Com certeza, né? Já é o sétimo ano seguido com o Campeonato Gaúcho. Então eu passo alguma coisa para ele. A gente conversa muito, o grupo conversa muito. A gente sabe a importância de começar bem, né? Que é um Campeonato de tiro curto. Então a gente começando bem, né? Provavelmente a gente vai brigar por coisas grandes na competição. Ainda sobre dentro do teu posicionamento dentro do campo, né? Vai ter um pouquinho mais de liberdade, né? Principalmente para essa tua principal característica, né? Que é a chegada como elemento de surpresa para surpreender o adversário, né? Como é que você está te sentindo nesse novo posicionamento do Gavila? Que é uma função que o Jorge desempenhou, né? Verdade. É uma função que eu me sinto mais à vontade, né? Então, chegando dentro da área, eu acho que como eu tenho uma bola aérea boa, estar sempre presente dentro da área ali, quando a jogada se desenhar pelo lado. Mas a gente está trabalhando aí para cada dia evoluir, né? E eu também me adaptar mais ainda nesse estilo de jogo do Gavilã e a gente iniciar bem a competição.